O Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo investigam irregularidades na compra, sem licitação, de 3 mil respiradores pelo governo paulista. Nos hospitais, respiradores garantem a vida de pacientes com falta de ar, infectados pelo coronavírus. A compra de 3 mil aparelhos pelo governo de São Paulo, no valor de 100 milhões de dólares, o equivalente a mais de meio bilhão de reais, é investigada pelo Ministério Público Estadual e pelo Tribunal de Contas. As investigações revelam detalhes nada convencionais do negócio, feito entre a empresa Hitchens, com sede na Flórida, nos Estados Unidos, e o governo do Estado de São Paulo. A companhia se propôs a entregar, inicialmente, 500 respiradores por semana, importados da China, a partir de um adiantamento de 30% do valor total do contrato. O dono da empresa Hitchens, que agora está na mira de promotores e procuradores, é este homem, o brasileiro Pedro Alberto Moreira Leite. Peter, como ele assina nos documentos, ostenta uma vida de luxo nas colunas sociais brasileiras, até com aparições relâmpago em festas no exterior. O negócio entre a Hitchens e o governo paulista na gestão de João Dória foi intermediado por este homem, Basile Pantazes. Ele se apresenta como consultor da companhia no Brasil. Contem declarações numa CPI na Assembleia Legislativa de São Paulo, que foi até o Ministério da Saúde para oferecer respiradores, e que no dia seguinte, começou a receber ligações. O primeiro contato veio, pelo menos do senhor Wilson Melo, no início das negociações, bem no início, eu falei também com o doutor Nelson Baeta. Nelson Baeta é secretário executivo de governo. Wilson Melo é presidente da Agência de Investimentos de São Paulo. Os dois integram o alto escalão do governo e são próximos ao governador João Dória. A empresa disse que tinha experiência, que havia vendido respiradores para a Califórnia, mas não disse que o contrato foi cancelado e teve que devolver o dinheiro. Um e-mail no dia 13 de abril com poucas linhas, uma fatura em anexo, sem qualquer outra formalidade, selou um negócio milionário. O pagamento foi acelerado depois de e-mail do secretário executivo de governo enviado à saúde. O que se seguiu a mensagem foi uma mobilização para agilizar a compra. No dia 15 de abril do ano passado, 30 milhões de dólares foram depositados na conta da empresa Hitchens. Só que a primeira grande remessa não chegou ao Brasil na data combinada e a Secretaria da Saúde notificou a Hitchens no dia 5 de maio para explicar o atraso. 20 dias depois da notificação, o governo do estado de São Paulo pediu a restituição da quantia depositada, que já chegava a 250 milhões de reais por 1.280 respiradores. Mas a Hitchens respondeu que não seria mais possível devolver o dinheiro. Alega numa nota que parte do valor já estava com os fabricantes chineses. Muitas pessoas acham que devido à contratação direta, e assim que a gente chama, a contratação direta por meio de dispensa de licitação, isso dispensa qualquer formalidade. Não é, pelo contrário. O contrato administrativo tem a exigência de uma garantia, e a garantia serve justamente para isso. Durante as declarações à Assembleia Legislativa, o representante da empresa no Brasil tentou explicar por que os respiradores não foram entregues. A empresa chinesa entregou as primeiras 500 máquinas no aeroporto na China, e de lá para cá, não se sabe o que aconteceu. Então, as nossas primeiras 500 peças que entraram no aeroporto se perderam lá dentro. Elas simplesmente não foram para embarque nenhum, ninguém fala, a fábrica não fala, olha, prenderam, não prenderam, nada. Eles simplesmente não embarcaram, nunca chegaram, e a fábrica começou então a rebôr a produção dessas máquinas de uma forma contra gotas. No final, somente 1.280 respiradores dos 3 mil prometidos foram entregues. Este advogado diz que mesmo com a dispensa da licitação durante a pandemia, o contrato não respeitou a cautela necessária com o dinheiro público. Ela fica numa condição em que ela pode arbitrar se vai restituir ou não, e o governo, sem nenhuma garantia, não tem condições de tomar uma medida que tenha maior eficácia. Já o advogado da empresa diz que esse tipo de acordo menos formal é comum nos Estados Unidos. Todos os contratos que são feitos com China são feitos dessa forma, é uma proposta em voz, onde o comprador anui com os termos do contrato impostos pelo contratado. Então, foi isso, não tem nenhuma informalidade e o contrato foi feito da forma que é feita internacionalmente.